Olá assinante do Band News, o tema da semana, o setor ótico e o nosso entrevistado, sócio e fundador da Chili Beans, Caíto Maia. Caíto, um grande prazer recebê-lo. Sérgio, mais uma vez obrigado por ter me convidado para dividir a nossa história de tudo o que aconteceu nos últimos anos. Prazer estar aqui com você. Caíto, eu queria levar ao conhecimento do assinante do Band News a história dos óculos. Os primeiros óculos e como eles surgiram. Pra isso eu vou chamar uma reportagem que data essa história de 500 anos antes de Cristo. Vamos assistir? A história dos óculos começa 500 anos antes de Cristo com algumas referências em textos do filósofo chinês Confúcio. As primeiras lentes corretivas surgiram no século I d.C. Pedras semipreciosas cortadas em camadas finas foram as primeiras lentes de aumento para perto. Mais tarde, passaram a ser usadas sobre os olhos e se transformaram na primeira forma de lentes corretivas. O primeiro par de lentes com aros grandes de ferro unidos por rebites foi desenvolvido na Alemanha em 1270. As hastes fixas apoiadas sobre as orelhas só surgiram no século XVII, porém os modelos sem hastes continuaram a ser usados até o início do século XX. Realmente uma história bastante curiosa e que ilustra a história de um artigo tão importante, seja pelo lado estético, seja pelo lado corretivo. Hoje existem no Brasil aproximadamente 37 mil óticas operando que somada à cadeia representam um faturamento da ordem de 27 bilhões de reais. Minha pergunta, Caíto, este é um setor consolidado no Brasil e qual é a sua tendência? Não há dúvida que esse é um setor consolidado no Brasil, se 38 mil óticas num país é um negócio assustador e a gente vê como uma oportunidade maravilhosa. Inclusive, se você faz comparativo com outros países, você fica assustado porque o Brasil está muito bem posicionado em relação a isso. E é um setor que a gente vê com ótimos olhos, maravilhosos, tem coisas interessantes, não se aprofundando, mas, por exemplo, você tem cidade de 60 mil habitantes com 9 óticas na cidade, cara. É muito louco, a maneira como as pessoas compram óticas é muito interessante. Então, é um setor consolidado e a gente vê como uma oportunidade maravilhosa. Perfeito. E entendendo como encontra-se a consolidação, a situação do setor ótico no Brasil, eu te pergunto, Caíto, como a crise, essa crise atual que o Brasil vem vivendo, vem afetando o setor? Você decide que você, posição que você quer estar. Eu quero estar em crise, eu quero estar em um momento de oportunidade. Nos últimos 15 anos já tive estilingada de dólar, desceu o dólar e... Não é novidade, cara. E não acho que essa vai ser a primeira vez. Infelizmente, a não ser que você queira que a gente minta. A gente está encarando como um momento de oportunidade. Como? A gente está expandindo, a gente abre esse ano de 2015, 100 lojas novas, das quais 85 são interiores do país. Interiores do país, 100 mil habitantes, 90, vou te falar, Araxá, Araguaia, Paraupebas, e assim vai. São cidades muito especiais. Então, assim, a gente encara com uma oportunidade e a gente acha que esse caminho é um caminho muito interessante. Caí, estou analisando um pouquinho da indústria têxtil, do varejo têxtil sendo mais específico. Eles implementaram o denominado fast fashion, que fez realmente com que esse setor crescesse e se desenvolvesse atendendo melhor os seus consumidores. Essa é uma tendência também para o varejo ótico? É assim, a Tidibiz, ela tem uma... A Tidibiz que botou essa história de fast fashion na história há 15 anos atrás, né? Vamos ser honestos aqui. Agora, não adianta você ter fast fashion, você não tem preço e custar mil reais, cara. O conceito do fast fashion, e eu não me titulo fast fashion, tá? Mas o conceito é o seguinte, a gente lança 10 modelos de óculos por semana novos. Só que você tem que ter giro, tem que ter preço, porque senão você não consegue toda semana as pessoas comprar, a não ser que seja um país de poder aquisitivo altíssimo. Ou seja, no teu setor, no teu negócio especificamente, é importante a escala. Sim, e preço, que você tem giro para fazer a coisa com o seu setor, ou seja, você traz o consumidor para ir na loja, você lança toda semana, mas você tem que dar um preço viável, onde esse cara compra e já sai da loja pensando na próxima vez que ele vai comprar. Sim, é uma tendência, tá? Só que você tem que atender alguns requisitos básicos para se intitular como fast fashion. O preço é um deles. Caíto, o fato de existirem aproximadamente 37, 38 mil óticas operando no Brasil, a gente pode afirmar que esse é um setor bastante competitivo? Sim, dependendo da categoria que você está. Vou ser bem resumido. Se você me perguntar quais são os meus concorrentes hoje, vou te falar quem são os meus concorrentes. São todos eles que têm o ticket médio perto do meu. Meu ticket médio hoje é R$ 210,00. Então, quem que é meu concorrente? Tênis que vende ainda R$ 210,00. Camiseta vendida R$ 210,00. Eu não respondi sua pergunta muito, mas eu faço questão de frisar essa história, porque é o seguinte, claro que existe um mercado, uma concorrência, onde não é 90% faz a mesma coisa e a gente se aproveitou de um outro caminho legal, mas o meu principal concorrente é quem tem o ticket médio meu no varejo, que isso funciona. Caíto, considere sim a sua resposta ao dado. Na nossa companhia, Caíto Maia, criador e sócio da Chili Beans. O tema da semana, o setor ótico. A gente se vê no dia. 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 O que é isso?